Esse vídeo aqui é para o Matheus e para o Caio, hein? Pra vocês verem a barca, já tá com a casa 17 ali, ó. Faz tempo que eu tô prometendo esse vídeo, só que o áudio não vai ficar muito bom, porque a câmera desse celular não é muito boa, não. Pode ser que a imagem fique boa, mas o áudio dele não vai ficar muito bom. Mas o que vale a intenção aí pra vocês. Logo, logo eu tô postando. Vou virar aqui, que eu acho que assim fica melhor pra filmar. Eita, lasqueira, hein? Eita, asqueira. Obrigado.